A temporada de balanços das empresas já começou no exterior e logo, logo começa aqui no Brasil. Então, hoje a gente vai falar aí dos principais números já divulgados, como dos bancos nos Estados Unidos e as expectativas para os balanços aqui no Brasil. Gerson, qual que é a importância aí da gente olhar os balanços das empresas? Na mesa a gente brinca que as notícias trazem volatilidade e o que traz dinheiro são os resultados. Os resultados estão nos balanços das companhias. Boa, então confira agora no Radar da Semana. Para falar dos balanços globais, a gente está aqui com o Vitor Mello, que é estrategista de ações internacionais aqui no BTG. Vitor, já dá para elegir aí um balanço dos grandes bancos que foi mais destaque? Acho que o destaque foi o do JP Morgan, principalmente por conta da margem financeira bruta que ficou acima do que o mercado esperava. Vamos detalhar isso daí, a gente vai falar bastante, vai falar dos outros balanços também, mas antes quero apresentar aqui o Luiz Mollo, que é analista de ações aqui do BTG e ele vai falar um pouco aí das expectativas, principalmente ali dos setores de varejo e construção. Certo, Mollo? É isso aí, a temporada ainda vai começar, mas algumas prévias a gente já tem publicado e a gente tem se mantido construtivo com esses setores. Boa. Então, Gerson, o que a gente pode começar aí pelos grandes bancos, né? Que acho que já foram os números ali, eu vi que teve o Wells Fargo, JP Morgan, também já teve Goldman Sachs, Morgan Stanley. É, eu acho que até estava conversando com o Vitor agora no Morning Call um pouco sobre isso, né? Até da importância da temporada de balanços como um todo, acho que as dúvidas que a gente mais conversa hoje, fala sobre se realmente o mercado americano está esticado, se o mercado americano tem espaço para fazer mais um movimento ainda até o final do ano, né? Diferente do Brasil, a gente está tendo um ano, apesar de volátil, exuberante lá fora, né? De performance, o próprio S&P ou até o S&P, Kuwait também, a gente percebe ali que é um ano positivo para a equity nos Estados Unidos. E o que realmente responde isso são os números, né? São, a cada temporada de balanços, o mercado faz as contas, entende se as projeções foram concretizadas, se o guidance prometido nas últimas temporadas foram cumpridos, se o preço realmente andou em linha com lucro, se andou menos, o preço corrige, se andou mais, né? Também tem um ajuste. Então, acho que a temporada de balança acaba sendo grande fiel, assim, da balança em relação às projeções, né? Porque a gente cria essa, não sei se o Vitor concorda, dizer, essa ilusão que toda vez que bate máxima histórica, está caro, né? Isso talvez é verdade quando a gente pensa, talvez, num mercado, até como brasileiro, que é o mercado de ciclos pequenos. Mas quando a gente pensa num mercado de ações americano, a gente, por exemplo, quem ficou achando que as ações da NVIDIA estavam caras, ela ficou cara durante muito tempo, né? Se quiser usar um exemplo mais longo, né? As ações da Amazon estão caras, né? A Amazon bateu máxima histórica 10 anos seguidos. Então, cara e barato é sempre relativo aos resultados. Se o preço subiu 10, o lucro subiu 20, ela está barata. Não importa que preço que ela está, certo? Exatamente, Gerson. Exatamente por aí, né? Achei essa discussão, foi uma discussão também, brinquei no Morning Call também, que basicamente todas as reuniões que a gente tem feito, a gente tem que falar de eleição americana. Esse tema em relação ao S&P caro foi um tema de, se não todas, quase todas as minhas reuniões também esse ano, né? Eu acho que, obviamente, quando você olha para o S&P, você vê o S&P fazendo mais de 50 all-time highs, né? Batendo mais de 50 máximas históricas no ano. Isso chama atenção. Só que isso tudo tem que ser colocado em um contexto, e é o que você trouxe, né? Você tem que colocar num contexto do crescimento de lucros, tem que colocar um contexto de como hoje é o desempenho e a composição do S&P, tem que colocar no contexto também da própria temporada de resultados, que é o aspecto central aqui da nossa conversa hoje. E aí, obviamente, quando a gente fala das duas primeiras temporadas de resultados, as duas foram super saudáveis. A última do segundo trimestre, fazendo uma recapitulação rápida aqui, o segundo semestre, ela foi a primeira temporada de resultados nos últimos cinco trimestres em que as 493 empresas, ou seja, exclui as Magnificent Seven, deixa só as 493. Deixando só essas 493 empresas, nos últimos cinco trimestres, anterior ao segundo trimestre, tinha caído o lucro. O segundo trimestre foi o primeiro que subiu também. A Magnificent Seven também subiu. Então, você começa a ter um suporte mais amplo para o S&P do que só sete empresas. Um outro ponto, e aí vindo especificamente falando agora para essa terceira temporada de resultados aqui, do terceiro trimestre de 2024, é que o mercado, mais ou menos no dia 30 de junho, esperava um crescimento de lucro de perto de 7,8% a 7,9% trimestre contra trimestre. Na verdade, comparando ano contra ano, perdão. Durante os 30, os 90 dias seguintes, ou seja, de 30 de junho a 30 de novembro, aconteceu muita coisa. A gente não precisa detalhar aqui, foi pauta de vários podcasts, mas a gente teve um CPI abaixo do esperado, teve a questão do Yen no Japão, teve um payroll também muito fraco, você começou a precificar mais um hard landing, isso já foi quase tudo tirado da mesa, mas no período, o que aconteceu foi que o mercado, ele começou a rever as estimativas para baixo. Então, você esperava um 7,9% de crescimento, agora você espera 4,2%. O que é positivo, o que é até um valor menor do que você tinha anteriormente, ou seja, comumente falando aqui, a barra está baixa, está fácil das companhias conseguirem bater o consenso. E aí, obviamente, quando você bate o consenso de mercado, você acaba tendo um viés positivo, na precificação dessas companhias. E aí, aqui é o que eu acho que vale, eventualmente, acabar esse primeiro pedaço aqui, passar a bola também para os demais componentes aqui da mesa, mas que na temporada de resultado, ultimamente, o que a gente tem visto muito, é uma dinâmica muito acelerada em relação a notícias boas e notícias ruins. E a gente tem se pregado um pouco mais em relação a ter um pouco mais de parcimônia. Às vezes, uma notícia vem boa, mas um pouquinho boa e a ação sobe 15%. Às vezes, a notícia vem ruim, mas um pouquinho ruim e a ação cai 15%. A gente acha que não é nem ao céu, nem ao inferno. A gente acha que, de fato, esses efeitos no fluxo de caixa da empresa no tempo têm um efeito, obviamente, mas ele tem que ser relativizado e não colocado tanto a prova como tem acontecido costumeiramente. Na última temporada de resultados, a gente pode dar o exemplo, por exemplo, do Google, que teve um capex um pouco maior do que esperado, uma empresa que é basicamente caixa líquida, que gera uma enormidade de caixa no ano, que conseguiria pagar todos os seus passivos só basicamente com caixa líquida e com seus recebíveis. Gastou um bi de capex a mais, caiu 10% no dia. Então, a gente tenta fazer um pouco dessa junção aqui e colocar as coisas em perspectiva. Nesse trimestre, por exemplo, a gente teve a UnitedHealth, que é uma empresa, uma das maiores nos Estados Unidos, uma empresa de mais de 500 bilhões de dólares de market cap, que apresentou um medical loss ratio, que é basicamente o que a empresa gasta em relação aos prêmios que ela recebe com despesas médicas, maior do que esperava. Revi um pouco o guidance do ano que vem, notícias de fato ruins, operacionalmente, mas a empresa caiu perto de 9% no dia, a pior performance desde a pandemia, em quatro anos, e a quarta pior performance desde 2010. Então, assim, isso tudo é para contextualizar um pouco de que a gente acha que tem que ter um pouco mais de parcimônia em relação às movimentações, Marcelo. Até você falando nisso, eu fiquei pensando hoje de manhã, saiu o resultado lá da fabricante de chips taiwanesa, e eu vi lá o motivo, a ação subindo 8% no pré-mercado, e um dos motivos, porque eles deram números melhores de inteligência artificial, que a demanda continua forte também. Queria ouvir a opinião de vocês. Muitas vezes também, o mercado, os investidores, eles querem ler aquilo que eles esperam. Então, vamos dizer assim, inteligência artificial é o assunto que está em alta, então, qualquer linha que vem ali sinalizando demanda, sinalizando aumento de vendas, já tem aquela reação super positiva. Sim, de fato, o resultado foi positivo. A gente ainda não conseguiu fazer conta e ver se a gente acha que foi ou não, mas essa é uma ação que a gente estruturalmente possui, conversa, tem nas nossas recomendações, nos nossos relatórios, tem também em eventuais outros portfólios aqui da casa. O que a gente gosta no papel é basicamente o papel central que ele tem, que a companhia tem, na produção mundial de semicondutores. Você está falando de smartphone, de computador, você está falando, em algum momento você passa na TSMC, principalmente no momento de construção dos transistores, dos chips, enfim. Se você está falando de inteligência artificial, você também passa na TSMC. Ela é um local em que, independente do processo, quando você fala de semicondutor, você depende da companhia. Aliado a isso, e aí anteriormente, hoje de manhã eu ainda não olhei, mas o valuation não parecia caro para a gente, parecia uma empresa que, de fato, está na vanguarda da inovação global. Além disso tudo, um dos principais competidores, uma das principais founders, que a gente chama em inglês, que a Intel tem passado por dificuldade nos Estados Unidos, o que não é incomum, pensar que eventualmente você tenha a TSMC ganhando algum share de eventualmente alguns produtos. Pode ser que isso esteja acontecendo também. Então, enfim, a gente gosta do papel. Agora, é difícil dizer se esses 9% são merecidos ou não. O que a gente não faria seria comprar muito mais, porque isso aconteceu, ou vender completamente, porque sobre isso a gente digeriria o número, esperaria um pouco, e aí eventualmente tomaria alguma decisão. E só um ponto nessa questão de investidores esperarem, eu acho que dá para conectar um pouquinho com o China. A gente tem debatido muito sobre, hoje, novamente, na arquitetura minera, estava caindo 4,5%, investidores novos se frustrando com a China. E aí é uma discussão que eu tenho lido, o quanto que realmente os investidores têm se frustrado, porque a China tem decepcionado, ou têm se frustrado porque criou-se expectativas erradas. Ou seja, a gente, acho que é do ser humano, ter o viés de ter a expectativa. A China ficou praticamente há uma década e meia, sendo o grande motor de crescimento, o grande locomotiva de consumo de commodities, o imparável. E aí, automaticamente, a turma sempre fica com a expectativa que em algum momento vai chegar um anúncio, uma bala de prata gigantesca que a China, ano que vem, vai crescer 10%. Então, acho que tem um pouco óbvio da China ainda não ter feito, principalmente, a parte fiscal, que eu acho que os investidores têm de expectativa, mas também eu acho que tem um pouco dessa frustração exagerada, talvez de ter se criado uma esperança. A China vem dando sinais desde o começo do ano que não tem perspectiva de voltar a usar aquela bazuca imensa no setor imobiliário, infraestrutura, etc. Então, acho que conectando um pouco do mercado, a gente cria esse viés de ler o que a gente gostaria que fosse ou criar expectativas só porque a gente tem uma memória muito boa, recente, sobre algum movimento que aconteceu. Sabe o que eu lembrei? Até aqui no Brasil, na pandemia, até falando do setor de varejo, lembra, na pandemia? Era aquela expectativa com o setor de comércio eletrônico que ia bombar e tal. Não que não seja um setor super potencial, mas ali era uma expectativa muito grande. É, e cresceu muito, muito rápido num primeiro momento pós-pandemia com o GMV e receita crescendo 100%, 110%, 120% na comparação anual e que, obviamente, a gente não conseguia, a gente não poderia tornar aquilo recorrente em modelo, até em expectativas, só que, querendo ou não, a gente espera que, ah, não vai crescer 100%, mas vai crescer 80%, mas a gente viu desacelerar esse crescimento também muito rápido, assim como acelerou num primeiro momento pós-pandemia. Mas é bem por aí mesmo. Então, já que a gente já entrou em guidance, né, o Victor sempre fala que os balanços dos bancos são os guidances, né? Até a fala lá do presidente JP Morgan. Veio alguma coisa ali? Para a economia como um todo, Marcelo, eu acho que o JP Morgan e o Bank of America eles acabam tendo uma importância maior dado capilaridade e dado perfil de cliente também, mix de carteira de crédito. Acho que o JP Morgan eles foram um pouco mais vocais em talvez, talvez não diretamente, mas indiretamente. O Jim Diamond foi durante muito tempo um expoente muito grande de uma tese de que a inflação subiria mais, de que a economia desaceleraria mais, de que a luta contra a inflação não tinha acabado, falando especificamente dos Estados Unidos. Eu acho que agora implicitamente eles reconheceram um pouco mais um cenário de soft lending, escutando um pouco mais o que aconteceu e escutando um pouco mais o call de resultado especificamente falando. E por que eu acho isso? Quando a gente fala basicamente da margem financeira bruta, a margem financeira bruta a grosso modo nada mais é o que você recebe de juros versus o que você paga de juros. E aí esse spread é a sua margem financeira bruta. Essa é a remuneração dos bancos. Obviamente, se você é um grande banco americano e você tem uma taxa de juros caindo de maneira importante lá e até olhando para as curvas para dois anos, para etc, caindo também de maneira relevante, isso impacta sem dúvida nenhuma os bancos, principalmente um banco do tamanho do JP Morgan. Grosso modo, bem grosso modo, é muito melhor uma Fed Funds Rate para os bancos de 5,5% a 5,75% do que de zero. Dito isso, e aí quando a gente fala da NIA e da margem financeira bruta aqui, o que o Jamie Dimon e também o Jeremy Barnum, que é o CFO do banco, eles comentaram é que de fato eles esperam uma diminuição, ou seja, reconhecendo de fato essa trajetória de juros, já mais baixa também, mas com ainda algum, com algum mercado de capitais aquecido, ou seja, com alguma atividade econômica também. E essa parte do mercado de capitais aquecido, isso foi bem importante também nos outros bancos. O Morgan Stanley falou especificamente sobre isso, o Ted Peake, que é o CEO do Morgan Stanley, ele comentou especificamente sobre isso, que está animado com IPOs e M&As. O Goldman Sachs também teve uma performance boa do lado de equities e também nessa parcela de investment banking, surpreendendo também na margem financeira bruta. Então, enfim, acho que... E aí, por último, talvez para o JP Morgan que tem explicado a parcela, a performance tão boa no dia, é que recentemente o Daniel Pinto, que é um participante do Senior Management do banco, ele falou em eventos de um banco europeu que provavelmente o mercado estava com uma estimativa de margem financeira bruta para 2025 do JP Morgan muito alto. Naquele momento, caiu, a ação do banco caiu, o mercado reviu estimativas para baixo e dessa vez, no qual de resultados o mercado hoje estima mais ou menos 87 bilhões de dólares de margem financeira bruta de NII para o JP Morgan e é mais ou menos o que o Jamie Dimon e o Jeremy Barnum falaram que é por ali. Eles não falaram exatamente quanto é, mas é mais ou menos por ali, a gente não tem exatamente o número. A gente nem acha que a gente... E eles foram enfáticos em dizer isso, a gente nem acha que essa é a melhor maneira de usar o nosso tempo aqui falando especificamente do número, mas é mais ou menos por ali, é nesses 87. Então, obviamente, o mercado gostou de escutar isso, sendo que o Guinness desse ano especificamente foi aumentado em um bilhão de dólares e aí fazendo uma performance boa do JP Morgan por conta disso, Marcelo. Legal. Já partindo para o Brasil, a gente já falou um pouquinho de varejo, mas é um setor altamente correlacionado com as perspectivas macroeconômicas, com taxa de juros. Então, aqui a gente também está numa mudança de ciclo, na verdade, Estados Unidos, corte de juros aqui alta. Como que está a expectativa para o setor de varejo? Vi até nos relatórios, Molo, ali as principais escolhas Mercado Livre, Vivara, Renner, Grupo Mateus e Smart Fit. Então, até se você quiser se prender nessas ou dar uma visão geral? Não, claro, claro. Vamos lá. O setor de varejo, sem dúvida nenhuma, talvez seja o mais correlacionado com aspectos macroeconômicos, falando de consumo, falando de disponibilidade de crédito, crescimento das famílias e etc. O setor de varejo, ele tem passado por altos e baixos aí e esses juros altos, sem dúvida nenhuma, também impressiona bastante o setor e essa retomada de novas altas aqui no Brasil pesa sobre o setor e aí a gente pensando em seletividade, onde se alocar nesse momento, esses nomes acabam juntando características que sofrem menos com essa nova alta de juros, que no limite são empresas geradoras de caixa e muito pouco alavancadas ou até caixa líquidos. Então, eu diria que é a primeira característica dessas principais escolhas dentro do setor de varejo. Pensando em resultados, os resultados não têm sido ruins, têm sido resultados que têm até no limite surpreendido positivamente nesse primeiro semestre e esse terceiro tri acaba indo também nessa direção, a gente tem expectativas construtivas no geral sobre os resultados, mas de novo, outra característica que acaba estando presente nessas companhias é que elas têm resultados melhores do que seus pares. E aí, falando rapidamente sobre cada uma delas, mercado livre, por exemplo, é um resultado que tem desacelerado marginalmente versus alguns anos atrás, obviamente não é aquele pós-pandemia com e-commerce explodindo no Brasil, mas ainda assim o mercado livre tem uma expansão, por exemplo, de GMV, que é o valor bruto de mercadorias negociadas dentro do seu ecossistema, crescendo aqui no Brasil entre 25% e 30% já há alguns trimestres, para esse trimestre a gente esperar algo como 28% de crescimento, contra uma Casa Bahia com queda de GMV, 13% em nossas expectativas, e uma Magazine Luiza crescendo algo entre 3% e 5%. Então, assim, é um player que destoa muito dos seus pares, então isso acaba justificando também essa preferência. Lojas Renner é um nome que tem também mostrado muita volatilidade nesses últimos dois anos, ela ali no final de 2022 e também no ano de 2023 ela acabou fechando a torneira no sentido de disponibilização de crédito, então a gente viu um resultado de Realize que é essa linha de Consumer Finance dentro da companhia sofrer muito no passado e esse ano já começa a virar a chave e começa a mostrar resultados positivos operacionalmente beneficiando a última linha dos resultados da Renner e por incrível que pareça apesar desses juros subindo aqui no Brasil novamente apesar dos juros até na trajetória de queda que a gente tinha no começo do ano mas ainda assim os juros elevados a gente viu as empresas voltarem a conceder crédito para os seus clientes e essa linha voltando a beneficiar a linha de receita das respectivas empresas e isso de certa maneira é surpreendente mas o que aconteceu foi uma limpagem de carteira de crédito principalmente no 2023 que foi juntamente com aquela fechada de torneira que as companhias fizeram então mesmo com esses juros elevados a gente tem visto concessão de crédito voltar a crescer no Brasil e isso beneficia C&A que deve ter um resultado bom também beneficia Renner beneficia Mercado Livre beneficia Magazine Luisa e todas essas companhias que são bastante dependentes dessa linha de concessão de crédito outros nomes que gostamos também e devem reportar resultados melhores Smartfit é um deles que como você mesmo mencionou Smartfit tem mostrado um crescimento de receita entre perto de 20% já há vários trimestres e isso a gente espera que continue nesse terceiro trimestre com o aumento de alunos por academia aumento de ticket médio aumento de receita de margem e pensando mais a frente a gente não espera um crescimento de receita tão acima do que simplesmente um repasse de inflação ali porque ela já acabou fechando esse gap nesse passado recente mas Smartfit apesar de uma valuation um pouco mais elevada tem se mantido uma das empresas que melhor performam em termos de resultado dentro desse grande setor de varejo e por fim outros nomes que também se destacam em termos de resultado Grupo Mateus acaba entrando naquela questão de principalmente melhor que os pares porque o setor de varejo de alimentos no geral tem se mostrado tem mostrado resultados bastante pressionados com uma inflação de alimentos que não é tão alta quanto já foi e uma inflação de alimentos menor prejudica a primeira linha do resultado e também aspectos que Grupo Mateus se coloca melhor versus pares com relação a alavancagem a gente vê um Carrefour muito alavancado a gente vê um açaí muito alavancado a gente vê um pão de açúcar que estava muito alavancado até muito pouco tempo e o Grupo Mateus ela consegue mostrar um sem-store sales perto de 6, 7% enquanto outros players estão na casa dos 3, 4 e também mostrar um balanço bem menos pressionado por esses juros que volta que volta a subir então sim são características que por mais simples que pareçam mas acabam destacando alguns poucos players dentro desse grande cenário grande setor de varejo e por isso que esses nomes são as nossas preferências pensando em resultados e também pensando em alocação para pelo menos médio e longo prazo e acho que essa discussão toda aqui de Brasil de atividade de quadro fiscal acho que a grande questão toda é se esse crescimento que a gente está tendo de PIB ele é estrutural se ele é possível manter no longo prazo eu acho que provavelmente não a gente hoje tem um crescimento de PIB em cima de consumo que está em cima de distribuição de renda e não ganho de produtividade novas tecnologias e etc acho que essa discussão ela é válida mas também é válido dizer que independente da maneira etc a gente tem visto as empresas aproveitando esse movimento para trazer bons resultados você olha crescimento de dividendos aumento de lucro redução de alavancagem então assim óbvio né você tem que fazer o segundo derivado de estudo ali e escolher bem as ações que é o que o time faz aqui com excelência mas quando você olha o prisma todo as empresas tem aproveitado essa atividade mais forte para melhorar bem seus resultados ter conseguido repassar preços ter conseguido melhorar suas margens então apesar de talvez mas porque o mercado não sobe porque a história que a gente comentou disso não ser sustentável a preocupação com longo prazo o mercado não olha selic o mercado olha os riscos longo prazo olha riscos longo prazo e sobe ainda muito sobre a mesa mas quando você tenta sair um pouco dessa confusão toda e olhar um pouco mais os números as empresas tem entregue bons resultados legal e até você tem comentado bastante no morning call vou até aproveitar o molo aqui perguntar estão saindo as prévias do setor de construção já as primeiras as primeiras então a gente consegue ver ali lançamentos vendas destratos eu acho que eu vi até uma reportagem hoje falando que as empresas estão surpreendendo positivamente nos lançamentos elas também são um reflexo ali da atividade é uma coisa mais micro na verdade essa acaba sendo talvez uma discussão mais longa do que a gente deveria ter nesse momento mas assim o setor de construção civil se divide entre média baixa renda e média alta renda a média alta renda ela acaba sendo intrinsecamente ligada com a selic que acaba direcionando muito o nível de crédito hipotecário imobiliário que os bancos dão para os compradores finais e na baixa renda é uma outra dinâmica de juros é a minha casa minha vida eu posso entrar e outros programas sociais e imobiliários que existem no Brasil afora a surpresa tem sido muito mais com relação a média alta renda porque mesmo com esses juros muito alto que levam também como disse o custo hipotecário lá para cima já foi de 6% quando os juros eram 2% hoje em dia a média está entre 11% e 11,5% com esses juros que estava caindo agora está subindo deve cair de novo até o final do ano que vem e por isso a surpresa tem vindo muito na média alta renda porque com esses juros elevados a gente tem visto vendas muito altas e a gente tem visto lançamentos também bastante sustentáveis sustentáveis eu digo porque é um nível de lançamento que tem desacelerado versus anos atrás 2019, 20, 21 foram anos de lançamentos muito fortes e a gente não está naqueles níveis mais mas mesmo com lançamentos desacelerando no limite caindo versus ano passado a gente tem visto vendas crescendo então assim no limite a gente tem visto muito empresas lançando 2 bilhões de reais em VGV e vendendo 2,5, 3 então isso acaba endereçando também outra questão que era estoque muito elevado que a gente tinha visto ali no ano também de 2021 22 então as empresas tem conseguido se colocar muito bem nesse mercado e isso tem trazido bastante surpresas ao nosso entender e também uma menção sobre o balanço as empresas hoje são bem menos alavancadas do que a gente via ali em 2015 e 2016 se a gente olhava por exemplo dívida líquida sobre o patrimônio líquido dessas companhias 15 e 16 era na casa de 60 65% hoje em dia está entre 10 e 15% até com muitas empresas caixa líquido com alguns IPOs mais recentes que aconteceram talvez os últimos IPOs que a gente viu naquela última janela de abertura de capital então essas empresas tem aproveitado inclusive para pagar dividendos e distribuir esse capital e quando a gente olha para a baixa renda aí é um ambiente extremamente positivo benefícios vem sendo adicionados ao Minha Casa Minha Vida desde o governo Bolsonaro o governo Lula começou trocou um nome que era Casa Verde e Amarela voltou para Minha Casa Minha Vida que é um programa originário do governo Lula lá atrás e benefícios vem sendo colocados e vem beneficiando as companhias beneficiando os compradores e vem gerando lançamentos muito fortes e também vendas nesse segmento e a gente vê uma direcional com resultado muito bom uma Cury com resultado muito bom uma tenda aproveitando também inclusive o programa pode entrar na cidade de São Paulo lançando e vendendo mais imóveis e sendo uma das vencedoras dentro desse programa com resultado voltando a melhorar até de uma forma mais rápida do que a gente esperava então empresas de construção civil no geral tem conseguido se posicionar dentro desse mercado imobiliário um pouco difícil nesse momento mas sem dúvida nenhuma as empresas hoje tem um valuation barato e a gente acredita que são bons nomes para aproveitar uma retomada desse mercado imobiliário aqui no Brasil Imola deixa eu te perguntar uma coisa eu vi a notícia nessa semana das mudanças na regra de financiamento da caixa aumentou ali o percentual do pagamento à vista isso deve afetar alguma coisa se chegaram na verdade a gente acredita que afeta pouco porque na média alta renda a caixa é pouco presente dentro de cada uma das empresas pelo menos de capital aberto a caixa é bem mais exposta ao programa minha casa minha vida baixa renda e aí como eu disse é uma outra dinâmica mas a gente acredita que impactaria pouco legal mais alguma questão aqui do mercado interno algum você já vê ali na mesa algum setor o pessoal já perguntando alguma empresa despertando atenção eu acho que aqui assim falando um pouco de mercado interno acho que há uma expectativa até porque de novo a história do viés o ano passado a gente teve um novembro e um dezembro muito bom para o mercado então acho que há uma grande expectativa porque há essa expectativa um porque principalmente por duas razões um é que na parte de fundamentos teria espaço para a bolsa ter um movimento de apreciação então assim a temporada de balanço vindo bem agora a gente segue numa dinâmica de bolsa muito barata aqui então acho que isso cria um ambiente para que possam ter movimentos rápidos o mercado está mais ilíquido então também se cria um ambiente para poder ter esse movimento então assim hoje eu vejo os clientes ali na mesa bastante ansiosos vamos dizer assim então acho que temos eleições municipais chegando dia 27 segundo turno há uma expectativa grande pós isso que sejam anunciados cortes de gastos equilíbrio fiscal que acho que hoje é a grande barreira para a gente conseguir destravar valor aqui na bolsa voltar a ver um fluxo estrangeiro pessoas físicas etc essa redução de prêmio de risco que está na curva de juros hoje é o dólar que 5,70 assusta as manchetes etc então precisaríamos desse trigger desse gatilho então o ambiente está preparado para ter uma performance até o final do ano boa de ações ambiente de preços que eu digo agora o ambiente técnico de fluxo depende muito de Brasília então acho que o ambiente lá fora também está preparado para ajudar a gente está no movimento de cortes lá fora vai reduzir agora na próxima mas é a corte é a corte na Europa hoje a China mal ou bem tem tentado se mexer então acho que tem se construído mas ficou muito claro que não há mais benefício da dúvida aqui no mercado local que os investidores realmente querem uma certeza que a trajetória da dívida que o quadro fiscal que o arca-bolso está bem endereçado antes de tomar qualquer maior posição de risco mas dito isso tendo essa expectativa que isso aconteça e torcendo para que aconteça a parte de preços tem muito espaço para a bolsa para a bolsa andar aqui não só ações fundos imobiliários fundos de infraestrutura tem muita coisa descontada fundos pagando IPCA mais 12 se você comprar hoje na tela fundos de infra os imobiliários pagando 17 18% de dividendos isentos de imposto de renda então essa confusão essa alta volatilidade cria também diversas oportunidades para quem tem ali um pouco mais de sangue frio então acho que há uma grande preocupação dos investidores mas ao mesmo tempo há também um grande ânimo porque olha ali os fundamentos de preços muito baratos e alguma hora que a turma parar para fazer contas tiver um pouquinho mais de apetite deve ter uma mudança rápida de preços legal e lembrei agora enquanto a gente grava esse radar quinta-feira de manhã tem hoje o balanço da primeira das Magnificent Seven no balanço da Netflix o que a gente pode esperar aí para esse balanço e também para o setor como um todo hoje a Netflix vai divulgar o resultado dela de fato a gente ainda está no começo da temporada de resultados basicamente estou ansiosa basicamente 9.3% da S&P divulga essa semana na semana passada foi irrisório então acho que com um bom grau de certeza a gente pode falar que menos de 10% da S&P vai ter divulgado até o fim da sexta-feira amanhã no caso a gente está gravando na quinta como você bem comentou os mais importantes até agora foram de fato o que a gente discutiu aqui brevemente foram os bancos United Health Johnson & Johnson até a SMC foi importante também e a gente tem a Netflix hoje a Netflix é uma empresa que os últimos 5 anos tem sido bastante animados dentro da dentro da companhia e eles tem sido bastante animados por algumas dinâmicas que até a gente chegou a discutir aqui primeiro porque era uma empresa que surfava sozinha um ambiente de streaming começou a ter alguma competição e aí em 2020 e 2021 quando basicamente você não conseguia gastar mais nada do seu dinheiro dentro da pandemia com serviço basicamente a única possibilidade que você tinha eram serviços de streaming isso foi sim perpetuado esse crescimento ele foi perpetuado pelo mercado como um todo e aí em 2021 e 2022 quando a empresa começou a não conseguir apresentar esses crescimentos que eram de fato não eram possíveis de ser perpetuados isso de fato acabou prejudicando bastante a a companhia em termos de de pressuporação desde então a companhia tem conseguiu fazer uma reviravolta de uma maneira bastante pertinente né via tirar a possibilidade de compartilhamento de senhas inserir anúncios nos planos mais baixos além disso tudo tem conseguido ser ainda uma das principais empresas em relação a hits em relação a sucessos gastando um preço menor o que outros competidores tem sofrido para conseguir fazer por exemplo a Apple Apple Plus tem bastante dificuldade aqui porque eles gastam bastante dinheiro com cada produção e produzem muito pouco durante todo o ano então de fato você tem um churn muito alto né os assinantes eles acabam saindo e depois voltam saem e voltam você não fica constante ali na Netflix o tempo inteiro é como você fica na Netflix dito tudo isso né acho que a grande expectativa do mercado para esse balanço de hoje é se de fato esse crescimento ele vai ainda ser perpetuado se a Netflix ainda vai conseguir manter os atuais níveis de crescimento que tem apresentado recentemente nas diferentes geografias Marcelo legal acho que é só tudo isso né vamos embora reta final do ano aí tá ficando animado então acho que é isso muito obrigada Vitor obrigado Marcelo e Gerson sempre um prazer obrigado Molo obrigado Molo eu que agradeço gente sempre bom então é isso né é isso obrigada Gerson nada valeu turma então é isso gente mais um radar da semana então lembrando ali né se você curtiu esse nosso conteúdo de seguir o canal no BTG Pactual que tem bem mais vídeos pra lá por lá a gente fala de mercado internacional de renda fixa além do radar e o canal do radar da semana também no Spotify até semana que vem E aí Legenda por Sônia Ruberti